VINAMÍDIA É verdade, e nesta parte vamos dar sequência com o momento cultural. É hora de sabermos sobre alguns eventos que aconteceram no final de semana e também trazer aqui alguns detalhes que marcam a cultura angolana de modo geral. E para isso é que nós temos os nossos convidados que já estão prontos. Áureo Gama, que aí está, e também o Miguel Neto. Áureo Gama e Miguel Neto, boa tarde. Estamos bem-vindos. Eu estou de chegada. Muito bem, graças a Deus. Muito obrigada. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Não vá o Giovanni, como andá-la, a brincar no dia das mentiras. Das mentiras. Boa semana antes de mais boa semana aos dois. Muito obrigado, Igor Benza. Obrigado, ouvintes, telespectadores, por esperarem por nós. A semana passada não vim, quero apresentar as minhas desculpas. Eu sei que o público espera por mim, porque tudo que sai daqui é notícia. Mas só de mim. Qualquer dia vou explicar isso. Quando o Miguel a tu fala, todo mundo faz comentário. Ele esteve aqui e falou, coitado. Sim. Mas não saiu nada durante a semana. Então eu vim para fazer novamente história aqui nesta casa. É, é, é. Mãos à obra. Eu sou o Miguel Neto. Ainda bem que tu és meu irmão e eu conheço a tua, a forma como tu lidas com estes insultos do Miguel. Bem. É meu tio. Não percebi. É meu tio. É tio, não é? Mas não é a primeira vez que eu sou um bicho. Ah, é o teu sobrinho, pois. E saiu daqui um sobrinho meu também. Um produtor de verdade. O Malária? Sim. Filho do Antônio Pinto. Também é sobrinho do Conta Miguel? Claro, o pai dele é meu amigo. Mas, ô Miguel, mas tu também é assim, Miguel, né? Então, mas olha só. O pai dele é meu amigo. Mas, ô Miguel, mas todo mundo é teu ou alguma coisa. Já queria falar. Eu já, 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 já vou avançar. Então o Antônio Pinto começou comigo na rádio. Começou comigo não. Eu comecei com ele. Em 1988. Mas, Conta Miguel, o Editussa também é do sobrinho? O Editussa é parente da minha mulher. Então o Editussa é sobrinho. Também é sobrinho. Ok. E o Editussa fez o lançamento do seu álbum. Máurio, foste o lançamento do álbum do Edit? Por acaso, não. Não estava aqui na cidade, mas estive em contato com ele. Pelo que vimos, foi top. Foi top. Sabes que o Edit preparou este álbum ao detalhe, não é? Levou-o à praça da... A praça não. Isto foi... Sim, a praça da Independência. E a venda, estavam por 10 mil quanzas, não é? Estavam. E ele próprio justificou o valor, não é? Os 10 mil quanzas de hoje são os mil quanzas de ontem. E a qualidade que se precisa, principalmente pelo custo de produção de um CD, até o lançamento, é muito alto. É difícil fazer diferente disso. Na tua opinião, justifica-se, faz sentido. Perfeitamente. Nós sabemos a desvalorização que a moeda sofreu e aquilo que é necessário investir para gravar um CD agora. Lamentamos que não vão ter todos os acessos de um CD. Pois. Lamentamos que, infelizmente, existe a pirataria. Infelizmente, a essa altura, o valor passa a ser desvalorizado porque o pirata não quer saber do custo. O custo dele é baixo. Nunca ninguém vendeu um álbum a 10 mil quanzas, Miguel. É a primeira vez que acontece. É a primeira vez. Pronto, ele fez, como está aqui a explicar o Áureo, uma revalorização da moeda porque conseguiu compensar. Mas 10 mil quanzas é mesmo de estranhar. 10 mil quanzas, pá, e depois de uma fase e que as pessoas não tenham dinheiro. Bom, mas só ele sabe, não é? Porquê que vendeu 10 mil quanzas? O Áureo está a explicar. Justifica. Mas o que nós queremos, o que o artista quer, é chegar mais longe com aquilo que produziu. Agora, recuperar, mesmo a 10 mil quanzas, a mil quanzas no passado, também não se recuperava. Sim. Carece sempre de muitos apoios por trás do valor vendido e acredito que ele deve ter uma intenção e um público-alvo atingido. Pois. Mas foi muito ousado da parte dele, conta a Miguel. 10 mil quanzas não se chega até lá. Ou é por ser príncipe do Samba. Talvez seja por causa do título que o Jomo deu. Porque justificou bem o Áureo, que hoje está tudo desvalorizado. Ele subiu para 10 mil. Mas só o facto de anunciar um disco para 10 mil, eu pensei que esse disco também tivesse vídeo. Não tem vídeo lá dentro de nada. Só foi mesmo por valorizar a moeda. Obrigado, parceiro. Talvez. Talvez. O Jomo, então, deve ser o culpado disso. Porque ele é príncipe do Samba. O disco chama-se Príncipe do Samba. Mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra, Miguel? Então, mas eu não posso ter opinião. Ah, pode sim. Quer dizer, afinal de contas, tudo começa aqui. A minha opinião é desvalorizada lá fora porque alguém pega a minha opinião, depois encurta e põe para o público opinar. A minha opinião tem que ser ouvida. É a minha opinião. A primeira coisa que nós temos que respeitar é a opinião alheia. Não é o teu caso. Estou a falar de quem faz opinião a dizer que o Miguel é tu faz isso ou faz aquilo. É a minha opinião. Então, cada um tem que respeitar a opinião alheia. Esta é a minha opinião. E o Áureo tem a dele também. Ainda bem. Sim, com certeza. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre... Não, mas atenção. Também ainda não podemos passar porque eu estive a ler hoje no Jornal da Angola e vi que o Edi Tussa disse que vendeu tudo, mesmo por 10 mil coisas. Pois. Pois. Bem, mudando de assunto, mas continuando a falar de música. Áureo, tu que andas muito envolvido nisto também. E eu sei que a Elias está muito perto de trazer de volta a Angola um grande nome da música brasileira. A Roberta Miranda. A Roberta Miranda, exatamente. Sim, sim, sim. Antes de falarmos da Roberta, vamos falar sobre este jovem em ascensão, Oruan. O que é que te parece? Qual é a tua opinião sobre a vinda deste jovem ao nosso país? De que forma é que se faz esta seleção, Áureo? O consumo da juventude. Nós olhamos sempre para o público-alvo e atingiram a expectativa, acredito eu. Porque o que a juventude consome? Que estilos de música consome? São esses? A juventude não vai buscar músicas com instrução, aquela que nós não estamos a dar. Vamos perdendo um bocadinho da nossa essência através da culturização. Eles vão consumindo a internet, vão ouvindo. Hoje temos várias plataformas digitais de música. Vão seguindo os tops e as tendências mundiais acabam por entrar. Já não temos os limites, já não temos as rádios que são controladas, que a música passa ou não. Hoje os jovens quase não ouvem rádio, não veem TV. Porque os programas têm censura mesmo para podermos educar. Mostraram aos jovens aquilo que é bom. Mas ele não pode vir por quê? Ele não pode vir por quê? Ele e outros podem vir, aliás. Ele tem que vir. Não, Áureo, eu só queria dizer o seguinte. Há países que têm agenda de turnés. Há países, Portugal inclusive, a Rihanna, a Beyoncé e todos, Michael Jackson, passaram por lá. Agendam para turnés. O nosso país não tem ninguém que agenda para turnés. Nós devíamos ter um país aberto para a cultura de música internacional por turnés. fazer turné aqui por África, passa a África do Sul, vem para Angola. E os países permitem. Ele, este cantor que veio, que foi convidado por uma empresa, por uma promotora de espetáculos para vir, podia vir através de uma turné. Agora, não sei como é que os artistas vêm aqui. Mas, os artistas internacionais tocam em todo lado. Uns vão fazer espetáculos também para festas e outros passam pelas turnés. Lenny Kravitz foi a Portugal, há pessoas em Portugal que vêem esses artistas, mesmo aqui na África do Sul. A África do Sul é um país aberto a turnés. Sim, mas a pergunta não era se podem ou não vir, mas sim como se faz a seleção. Começa a seleção, pois. Exato. Então, nós vamos fazer a seleção sempre olhando para o público-alvo. Pois. Se nós sentimos que as músicas tocam e têm uma boa aceitação... Justifica-se no investimento. Exatamente. Como vimos que justificou. Mas, Áure, vamos olhar para aquilo que foi a realidade deste caso do Luan, não é? Que é a chegada dele aqui. Será que a produção teve exatamente o devido cuidado? Havia esta noção de como é que seria a receção dela aqui no país? Primeiro, eu acho que não se esperava tanto, não é? Porque uma coisa é nós sabermos como é consumida a música. Outra coisa é a reação dos fãs. Pois, pois. E nós sabemos que mesmo o próprio fã que só foi para ver, quando está ao lado de mais sem fãs emociona-se. Então, eu acho que vai servir a delição para próximos ouroais. Foi um caos autêntico. Foi, foi, foi. Aliás, o próprio artista estimula isso. Porque pelo que ele consome, em termos de conteúdo musical, pelo que ele canta, ele já induza isso. Já estimula a gritaria. É, é isso mesmo. Nós somos um país novo. Nós temos gente nova como fãs. Hoje já temos fanáticos. No tempo que nós, eu e outros, íamos a ver espetáculos, não havia cá fã. Sem haver espetáculos, até o artista chegava a pé. Se houve fã, talvez tenha sido no tempo colonial. Mas depois da independência, não houve fãs aqui. Hoje, já há fãs. Não houve fãs, Miguel? Não, havia pessoas que admiravam até esse termo fã. Então, como é que tu definimos um fã? É assim. Hoje, o mesmo termo aqui, fã, é deturpado porque você, quando diz que ele, eu admiro aquele cantor. Mas então o fã é só aquele que faz confusão? Não, houve bem. Nós, por causa da independência, até deturparmos o termo. Hoje não dizem que eu sou teu fã. Hoje até já dizem, as meninas dizem, porque têm a liberdade disso. Antigamente dizia-se, eu admiro a tua música. Não dizem que é fã. O termo não dava para a nossa sociedade no passado. Hoje é diferente. Essa gente que passou a ser fã, que são as meninas que gostam e têm a liberdade de expor, já dizem que são fãs e até são fanáticas porque criam condições dessas para os artistas que vêm. Só no tempo colonial é que havia fãs. Só no tempo colonial? Sim, eu estou a dizer isso. Mais uma polêmica que tu estás aí, Alain. Só no tempo colonial é o quê? No tempo colonial, quando o Roberto Carlos e o Percy Sledes vieram a Angola, os fãs foram vê-los. Até os fanáticos foram. Depois da independência, nós deixamos de ter isso como um comportamento sentimental para como artista. Porque é aquilo que tu gostas. Mas muita gente passou a dizer que eu sou teu admirador, não sou teu fã. Esse termo não existia. Se sei existir agora, é por causa destas jovens que têm a liberdade de expor. Percebo mais ou menos o que nós estamos aqui a falar. Porque, pronto, quem eram os cantores do... Antigamente. Antigamente, não é? E nós passamos por uma fase, ainda que o angulano elogia outro angulano. Não é fácil. Então, nós viemos muitas vezes que o cantor era nosso colega, ou era nosso vizinho, dizendo o vizinho, sou teu fã. Não acontece, então... Mas não propriamente pelo nome da expulsão. Eu quero dizer que esses, por exemplo, que estão a fazer um pouco outros cortes dos vídeos que passam aqui, quando eu falo, são meus fãs. Exato. Todos eles são meus fãs. Mas não é muito essa geração. Porque o Anselmo... Não, não estou a falar da geração. Exato. O Anselmo já veio mostrar o contrário. Não, eu já estou a falar de frente. O Anselmo foi resgatar. Eu aqui já estou a falar de frente. Da mesma forma que o Anselmo também o fizeram, não é? Não, eu já estou a falar de frente. Estou a falar que esses que coartam, a minha opinião, são meus fãs. São fãs do Miguel Leto. Porque eu sou um nível. Miguel. Miguel, és fã da Roberta Miranda? Não, eu assisto. Ah, és admirador, não é? Sim, sou fã do Michael Jackson. Sou fã do Neo. Sou fã da Rihanna. No Brasil, sou fã do Roberto Carlos. Sou fã do Agnaldo Timóteo. Ok. Era fã do Nelson Nelton César. E da Roberta Miranda não és fã? Não, eu via. Mas aprecia as músicas. Agora, é mais música para as meninas, para as senhoras que gostam de ouvir o que ela produz, o que ela diz. Não, mas o Miguel Neto aprecia as músicas da Roberta Miranda. Eu aprecio todo tipo de música. Hoje, há cantores que fazem sucesso primeiro do outro lado. Sim. Como aconteceu com um cantor norte-americano, que saiu em filme e depois, afinal, estava a bater. Mas naquela altura onde não havia globalização, quase que... Como pagam esses cantores internacionais? O que, Miguel? Nós pagamos o artista, não por ser angulano. Eu não percebi a pergunta, Miguel. Ah, queria só perceber. Sim. Eu perguntei. E vocês são eles que vão trazer, não é? Exato. Também pagam bem os angulanos quanto pagam os cantores brasileiros? Nós não vemos nacionalidade. Nós vemos o cantor e a qualidade da música. Não, mas sabe por quê? Porque é preciso. O cantor... Mas quantos cantores aqui têm sucesso? E quantos cantores aqui encheram palcos? Sim, e quando trabalham conosco, nós pagamos por isso. São bem pagos. Não há nenhum que possa dizer o contrário. Sim ou não? Acabou. Mas também os cantores têm níveis, Miguel. Exato. Estão com eu. Eu sou o nível. Então nós estaremos aqui ansiosos para o junho, não é? Para a chegada do junho. Qual é a data mesmo? Sete de junho. Sete de junho. Sete de junho. E é bom que as pessoas comecem a correr, não é? Porque os suzinhos... Ah, não, é assim que se falou hoje, Elisete. É assim que se falou agora, aqui, que o Auro esteve a dizer. Vai acabar já. E o Miguel vai ao show? O show tem que. Obrigado de nós. É sempre um prazer. A próxima segunda estamos juntos. Miguel, obrigado por teres vindo. Obrigado. Bom resto de semana aos dois. E a você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Encerramos hoje com a promessa de voltar amanhã à mesma hora e com a mesma qualidade. Exatamente. Então não se esqueça, ajunte-se a nós, que você ganha mais. Um beijo muito grande e até amanhã. Tchau, tchau. Vina Media